Em 2019, o Disney Junior te apresenteia com uma chuva de diversão. Divertido! Uma chuva de histórias. Viram só isso? Uma chuva de brincadeiras. Na companhia dos amigos que você sempre quer ver. Uau! Aí vamos nós! Aqui, sempre é hora de festejar e de mexer a cabeça, as mãos e os pés. Vamos dar as mãos e pular bem alto. Mais alto! Sem parar! Casinha de cachorro! Com muita energia! E bumbum acreditável! E quando você achar que não pode mais pular... Voilá! Você vai começar de novo! Mas isso é fantastic! Uau! Uma e outra vez! Junto com novos amigos! Se jogue em um novo ano com o Disney Junior! Se jogue em um novo ano com o Disney Junior!